Isto aqui é a rua Fábio Lucena, que começa na Max Teixeira e liga o núcleo 5 ou núcleo 7 da Cidade Nova. Ou seja, são 1.200 metros de ida e 1.200 metros de volta. Já estamos em alguns lugares na fase do Biden, que é uma fase intermediária antes do asfalto, e já temos asfalto sendo colocado em cima do Biden em vários trechos desta grande rua. Portanto, é uma obra de fôlego, uma obra de peso, e Manaus está cheia delas e nós vamos encher mais ainda ao longo deste verão, vamos encher mais ainda, porque Manaus precisa de investimento máximo na sua infraestrutura. Houve a necessidade por se tratar de uma rua principal, que liga aqui o núcleo 5 ao núcleo 7, começa desde a Max Teixeira. A gente já está em fase da capa definitiva, já foi frezado, já aplicamos o Biden, e agora estamos na fase da pavimentação definitiva, nessa extensão que é de 1,200 metros. Estamos muito agradecidos pela prefeitura e o perfeito aí, estamos muito conformes pela falta. Não só aqui na comunidade, se não em vários setores aqui por perto, entendeu? E agradecemos muito, porque já está muito cheio de buracos mesmo. E aí fica melhor para a gente andar e os nossos veículos também ficam melhor, entendeu? Mas muito obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.